PANC é um termo utilizado para designar plantas alimentistas não convencionais. Isso foi uma ideia que surgiu do pesquisador Valdelic Nup, juntamente com o Lorenzi, que escreveram o livro Plantas Alimentistas Não Convencionais. Esse trabalho foi iniciado em 2007, 2008, então foi criado um grupo de resgate. Esse grupo de resgate tinha a participação de pessoas do Ministério da Agricultura, da Embra Portaliças, da Universidade Federal de Viçosa, da Emater, da Epamig, e representantes de agricultores familiares também. Então, nesse grupo, nessa época, foi discutida toda a questão das hortaliças não convencionais, que até então a gente chamava de hortaliças tradicionais, até por ter essas hortaliças em relação com o cultivo das populações tradicionais, não somente indígenas ou quilombolas, mas também dos agricultores familiares, que têm muitas características específicas de populações tradicionais. Só que a pesquisa, a academia, ela não aceitava. Então, hortaliças tradicionais para eles eram batata, cebola, então eram as plantas que tinham aí convencionais no mercado. Então, diante disso, a gente, para até não ter um conflito, já trabalhando nessa perspectiva de resgate com a academia, principalmente, então eles reconheciam como hortaliças não convencionais. Então, a partir daí, a gente levou essa dominação do trabalho de resgate, de resgate de hortaliças não convencionais. Antigamente, você não tinha essa facilidade de compra de sementes, de adaptação de cultivares a várias regiões. Então, o que o pessoal tinha nessa época, em regiões mais longínquas, onde você não tinha acesso, Então, eles consumiam o quê? Eles consumiam beldruega, eles consumiam caruru, consumiam picão, era oraponobis. Então, eram as suas plantas, que tinham características agronômicas de rusticidade, muito grandes. E o que aconteceu? A partir do momento que houve a questão do desenvolvimento, toda essa proposta de globalização, Então, começou a se trabalhar as cadeias de produção de hortaliças. E com isso, vem todo um pacote fechado, vem um pacote de semente, tudo por trás disso aí, de insumos. O que aconteceu? Isso levou as pessoas a não darem mais importância àquelas plantas que eles tinham, de cultivo mais fácil, mais rusticidade, e trocaram por plantas que tinham uma característica, em uma adaptação muito menor à região, mas que foram levados pela questão do mercado. Então, assim, a linha do mercado. Não, esse aqui é o que é o bom, essa hortaliça aqui que é o bom, o alface que é o bom. Não que elas não sejam boas, as convencionais também, que é importante que tenha uma diversidade na alimentação. Resgatar para quê? Para que a gente vai fazer um resgate? Então, a gente observava que o consumo de hortaliças, não só o consumo de hortaliças no meio urbano, mas também no meio rural, ele estava muito baixo. Então, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece que cada pessoa tem que comer, tem que consumir pelo menos 200 gramas de hortaliça por dia. Então, o que a gente consome hoje da população em geral é em torno de 70 gramas. Então, é uma quantidade muito aquém do que é o estabelecido. E também observamos toda essa questão da monotonia alimentar. Então, o pessoal sempre consome a mesma coisa. Então, segundo o novo guia da alimentação brasileira, que foi escrito pelo Ministério da Saúde, ele fala que além da questão da OMS que fala que são 200 gramas, ele fala também que você tem que ter um consumo de diversidade, porque cada planta vai explorar o solo de uma forma diferenciada. Então, se eu tenho... Ah, o que que tem? O pessoal sempre pergunta assim, o que que tem essa hortaliça não convencional diferente da hortaliça? Ela não tem nada diferente. Às vezes tem, né? Alguma questão nutracêutica, né? Mas, no geral, ela complementa o que a outra planta não tem em termos de nutrientes. Então, por isso que esse novo guia da alimentação brasileira, né? Ele fala, não adianta comer só quantidade. Você tem que consumir diversidade. Então, daí que o pessoal sempre tem que comer um prato muito colorido, muito diverso. É pra quê? Pra que você possa, dentro do consumo mais diversificado de hortaliça, você possa nutrir melhor o seu corpo. Então, aí... E também, diante disso, além dessa questão do baixo consumo, a gente, nesse grupo de discussão, a gente estabeleceu a questão da tradição, realmente. Então, segundo o Câmara Cascudo, né? Que ele fala da história da alimentação brasileira, ele fala muito claramente, né? É que a alimentação é uma via de mão dupla com a cultura. Então, nós somos, né? Culturalmente, o que comemos. Então, todas as manifestações culturais, elas são estabelecidas dentro de uma ordem também em relação à culinária. Então, isso vai se desaparecer, vai estar desaparecendo, né? Aos poucos. E as gerações que estão vindo por aí, elas não estão, né? Porque você tem que estar passando essa informação cultural para a geração que vem, as próximas gerações. Olá! Como mencionado, o trabalho de resgate das hortaliças PANC tem por objetivo fazer a manutenção de costumes e hábitos alimentares, trazendo, de novo, diversidade para a mesa dos consumidores. A taioba é uma dessas hortaliças PANC. Ela é bem conhecida dos mineiros, também na região do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. De modo geral, o consumo da taioba está vinculado a hábitos alimentares familiares, trazendo essa espécie para a mesa. Aqui em Minas Gerais, é comum o consumo da taioba estar sempre presente àquela comida própria do fogão à lenha, acompanhada de um angu, do famoso angu mineiro. E se for feito pela vovó, melhor ainda. Aqui também em Minas Gerais, assim como em outros lugares, é comum encontrarmos a taioba sendo cultivada, mantida em fundos de quintal ou em jardins, exatamente para a manutenção dessa espécie, para o consumo nos hábitos alimentares dessas famílias. Recentemente, tem aumentado a busca nos mercados por taioba. É por isso que trabalhos têm sido desenvolvidos, para que informações sejam geradas para o melhor cultivo da taioba. E aí, colocar um produto de melhor qualidade no mercado. Assim, podemos encontrar a taioba nos mercados, já de forma embalada ou na forma de molhos, de maços, como é normalmente comercializado aos hortaliças folhosas. Também encontramos nas feiras e por aqueles produtores que têm o costume de produzir em pequenos locais, como é comum no interior de Minas Gerais. A taioba é uma espécie que pertence à família das aráceas. A mesma família do inhame. Aqui em Minas Gerais, é comum a gente consumir o inhame. No entanto, o inhame nós consumimos a parte radicular, os rizomas. E a taioba é mais comum consumirmos as folhas, embora os rizomas também possam ser consumidos. Uma informação importante sobre o consumo das folhas de taioba é que acontece o acúmulo de oxalato de cálcio nessas folhas. E por isso, é comum encontrarmos algumas informações, algumas pessoas que falam que não se dão bem com a taioba. Exatamente porque, provavelmente, tiveram alguma experiência não agradável no consumo de taioba que se apresentava com alto teor de oxalato de cálcio. Esse acúmulo de oxalato de cálcio é próprio de algum desses materiais genéticos ou, às vezes, quando a planta é cultivada a pleno sol. Então, aquelas espécies, como mencionamos anteriormente, que são mantidas no fundo de quintal pelos consumidores, esses materiais genéticos, eles já foram selecionados naturalmente como aquelas que são de menor acúmulo de oxalato de cálcio. Por isso, se encontrarmos taioba em qualquer espaço, teremos que ter cuidado para o consumo. E também por isso é que a taioba só pode ser consumida cozida para que a gente possa eliminar esses efeitos desagradáveis dos cristais de oxalato de cálcio. Quando consumimos taioba, que tem alto teor de oxalato de cálcio, há uma sensação desagradável pela irritação da mucosa. É exatamente devido ao conteúdo, ao teor de oxalato de cálcio nas folhas é que encontramos a denominação de taiobas bravas e taiobas mansas. E são as taiobas mansas que são adequadas para o consumo. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre o plantio e o cultivo da taioba. A propagação da taioba é muito simples, se dá de forma vegetativa. Não é comum encontrarmos a taioba florescida, exatamente porque faz-se a colheita contínua das folhas, evitando com que a planta floresça. No campo, nós vamos encontrar a taioba se desenvolvendo com os seus diversos rizomas, havendo um rizoma principal e diversos outros rizomas que vão se formando. São exatamente esses rizomas que nós vamos usar para a propagação. Então, podemos fazer pequenas divisões desse rizoma e usar exatamente esse material para a propagação. Ou podemos também fazer a separação desses materiais que já brotaram, já tem a parte aérea formada, e também fazer o plantio exatamente dessa parte no campo. Vamos fazer o plantio seguindo um espaçamento de um metro entre leiras e meio metro entre plantas. Esse é um plantio pensando num cultivo comercial. É importante que se faça o plantio da taioba em leiras. Como visto aqui, ela vai desenvolvendo diversos rizomas. E esses rizomas precisam estar bem acondicionados no solo. Por isso, a gente cobre a parte plantada fazendo meio que um murundum, um aconchego de terra em torno da planta. Isso vai favorecer o melhor desenvolvimento da planta e maior formações de rizomas. E com isso, diversas brotações vão surgindo, tornando-se uma toceira vigorosa. Para o plantio, recomenda-se a análise do solo e fazer adubação prévia conforme essas recomendações. Como a taioba é uma hortaliça, quem não encontramos a recomendação própria para essa cultura, de modo geral, seguimos as orientações para o cultivo do inhame. É importante ressaltar que a taioba é uma planta que se adapta bem melhor a solos com elevados teores de matéria orgânica. Então, a adição de composto orgânico, de esterco curtido ou de humus no momento do plantio é fundamental para que se tenha um cultivo e uma produção saudável e bem produtiva. Também na natureza, encontramos folhas bem grandes, bem largas, mas para comercialização, não recomendamos a colheita de folhas muito grandes, pois dificulta a embalagem e o consumidor, de um modo geral, prefere aquelas folhas mais tenras. Então, recomendamos a colheita para comercialização de folhas entre 25 e 30 centímetros. Essa colheita, ela vai acontecer cerca de 60 a 75 dias após o plantio. E também recomenda-se, em torno de 30 dias após o plantio, fazer-se adubações de cobertura. Da mesma forma, à medida que vai se fazendo colheitas sucessivas no plantio, nesse cultivo de taioba, faz-se adubações de cobertura em intervalos de 30 dias. A taioba é uma espécie perene, então precisamos manter esses cuidados para que ela mantenha-se produtiva. No entanto, é importante ressaltar, por ser uma espécie originária da região do Brasil, região de clima quente, úmido, ela se desenvolve melhor exatamente na época mais chuvosa, na época de temperaturas acima de 25 graus. Por isso, recomenda-se o plantio da taioba no início das estações chuvosas. Assim, não é comum fazer-se a irrigação do cultivo de taioba. Iniciando a estação de outono e inverno, a taioba entra num processo de dormência, reduzindo a produção de taioba, principalmente naquelas regiões onde temos temperaturas mais amenas. Se quisermos ter taioba em casa e não temos espaço para um jardim ou um quintal, podemos também fazer o plantio da taioba em vaso e, assim, ter taioba para o consumo no dia a dia. A nossa fala será sobre propagação e cultivo de hortais spam, geração de renda com sustentabilidade, no caso, o Oropronobis. Primeiramente, vou falar sobre o cultivo de Oropronobis, em especial da tecnologia que vem sendo desenvolvida pela PAMIG desde 2013, o sistema PS e CS, plantio superadensado em colheitas sucessivas. Em seguida, vou falar sobre a formação de mudas utilizada neste sistema. O Oropronobis é uma cactácea folhosa, uma planta trepadeira, que, quando cultivada, se comporta como um arbusto vigoroso. Suas folhas são consumidas como hortaliça. O Oropronobis faz parte do grupo das hortaliças PANQ, plantas alimentícias não convencionais, e apresenta as seguintes características. É rústica, pouco conhecida pela população, e sua oferta é restrita a locais onde a cultura popular é preservada. É mais encontrada em quintais domésticos, como planta única, ou em cercas vivas. Mas a planta domesticada torna-se um arbusto vigoroso. Somado ao fato de apresentar altos teores de proteína, 23 a 28%, e de ferro, de 14 a 20,5 miligramas por 100 gramas, também é relevante o fato de ser uma cultura perene, resistente à seca, e que, cultivada com os devidos tratos culturais, apresenta alta produtividade. Portanto, é uma cultura social e economicamente promissora. A IPAMIG desenvolveu, em 2013, o sistema de plantio superadensado e em colheitas sucessivas, que possibilita uma alta produção por área e por tempo. Neste sistema, as plantas são adensadas em canteiros, onde utilizam-se de 8 a 10 plantas por metro quadrado, distanciadas de 0,5 metro entre linhas e 0,15 metros entre plantas, alcançando produtividade em média de 2 kg por metro quadrado de folhas e com 23% de proteínas. Nesse sistema, é possível se obter 8 colheitas por ano. A produção de proteína por área e por tempo, estimada para o Oropronobis, no sistema de plantio superadensado, se mostra superior àquela produzida pelo milho e pela soja. Além da alta produtividade de folhas e proteína, estimadas em 16 toneladas por hectare por ano, esse sistema traz um novo conceito, o plantio na horta, em canteiros de 1 metro de largura, como as demais hortaliças. Assim, nesse sistema de plantio, o Oropronobis foi implantado nas hortas e introduzido na merenda escolar das Escolas Famílias Agrícolas, por I de Araponga e Serra do Brigadeiro, escolas localizadas nos municípios de Araponga e Hervalha, respectivamente, na nossa zona da Mata Mineira. Nessas escolas, foi manifestado o interesse na produção comercial das folhas para oferta em mercados da região e produção da farinha, que pode ser utilizada para o enriquecimento nutricional de alimentos, como o macarrão, como outras massas. Os restos culturais de Oropronobis são utilizados na compostagem. Salientamos ainda que todas essas informações estão contidas nas publicações da IPAMIG, que podem ser baixadas gratuitamente, e no artigo publicado em junho sobre o sistema superadensado de Oropronobis. Como obter mudas de Oropronobis? A gente pode comprar a muda ou fazer as mudas, mas não se encontra com facilidade nas lojas floriculturas. Mas é fácil fazer a muda. A gente tem aqui um vaso de Oropronobis, e eu vou mostrar para vocês como a gente pode produzir uma muda. Então a gente tem uma planta que está bem desenvolvida, está bonita, não tem nenhum problema de doença, porque as flores são perfeitas. Então o que a gente vai fazer? Vamos procurar a base aqui do ramo aqui. A gente vai cortar, deixar uns 15 a 20 centímetros. E aqui a gente vai tirar 25 centímetros, 20 centímetros de ramo. Então a gente vai pegar e vai fazer o bisel, e vamos retirar as folhas de baixo. E vamos cortar aqui, para que a gente não tenha uma superfície muito grande para perda de água. Então nós temos aqui uma superfície menor. Aqui nós temos um ramo, para a gente poder, uma estaca. A gente tem um material que, embora esteja fino aqui, ele está maduro. Então a gente tem que ter um ramo maduro para evitar a perda de água. E vamos... A gente vai ter preparado aqui um saquinho, um saquinho de plástico preto, que é esse saquinho que vocês compram. Também pode ser um vasilhame, outro vasilhame aproveitado, um pet, desde que tenha um volume bom para que as raízes desenvolvam, até que você coloque no campo. Então nós vamos introduzir, nós temos um... Nós vamos colocar aqui, esse aqui já comecei a encher, esse saquinho. Nós vamos colocar, isso aqui é um substrato comercial, mas pode usar também o solo, com areia, um pouco de areia se o solo for muito argiloso. Então, dois terços de solo, para um terço de esterco curtido, ou outro substrato orgânico. A gente vai introduzir essa estaca que a gente preparou, como eu disse, dois terços no solo. E aqui nós temos uma muda pronta. Essa estaca, ela vai ficar aqui durante 45 dias, nesse saquinho, nós temos uma muda bastante desenvolvida já. Podemos produzir nos vasos, em canteiros e no campo. E aí Música Legenda Adriana Zanotto